Vereador Ildo, o senhor falou na parte jurídica, essa briga, eu acompanhei em 2000, era vereador aqui nessa casa, começou essa discussão naquela época e ficou deixando passar o tempo e dormiram, Medeiros Neto dormiu e deixou que Caravelas tomasse essa posição que hoje está. Agora eu te falo uma coisa, a todos que estão aqui presentes, se não pegar um jurídico bom para ir nessa briga, que com esse que nós temos aqui dentro de Medeiros Neto no Executivo, não é da agora, nós não vamos alugar nenhum, viu? Vocês ficam falando jurídico de Executivo, jurídico de Executivo, tem que arrumar gente que tem conhecimento, que desenrole essa questão, que eu não vou pegar só o jurídico daqui da Câmara para colocar uma questão que é do município todo. Então tem que ter uma contrapartida de pessoas que têm conhecimento para que possamos, sim, ir até Salvador brigar. E não devemos só deixar falar só dessa parte da Medaza também, não, da Santa Maria. Nós temos que mexer na ferida da Corcovado, que nós não temos nada dentro dessa cidade que essa Corcovado implantou aqui. Inclusive os impostos, ninguém sabe onde que fica. Nós temos que saber como está sendo arrecadado esses impostos aqui em Medeiros Neto. Se eu me dar uma parte sobre o Corcovado. Pois não, vereador. Eu puxei, todos nós cidadãos brasileiros, temos o direito de fazer a consulta pública de investimento do minério nacional. Você vai lá, coloca, entra na página do governo federal, entra no acesso, inclusive eu vi a parte da Corcovado, só este ano já depositou mais de 500 mil no governo municipal. A prefeita está tendo que fazer... Sim, mas temos que saber se foi repassado por fundo de participação, que às vezes é depositado para o Estado. Temos que saber se vieram para o município. Ô, caro presidente, a questão da Corcovado, a lei diz isso, toda extração mineral, a lei diz o seguinte, que 65% é direto no cofre do município, ela não tem repasse. Então está no cofre errado, que aqui não está entrando não, senhor, viu? Aqui eu te garanto que não tem, aquela arrecada é 6 milhões por mês, aqui não está. Ô, caro presidente, eu tenho aqui as... Sim, a internet aceita tudo, papel aceita tudo, a gente tem que confirmar se esse dinheiro está vindo. Não, caro presidente, eu tenho o ofício da E-CIC, eu tenho o cadastro e recebi. Sim, daqui mais uma semana ou duas, eu quero trazer. Se realmente esse dinheiro está entrando na conta do município. Porque o que me consta, senhor vereador, essa Corcovado tem muitos anos explorando a nossa cidade, há quase 30 anos, e não tem benefício nenhum. Uma praça que tem aqui em frente ao escritório deles, se tem alguma contrapartida, está escondido. Que ninguém, o povo de Medeiros Neto não sabe, então temos que saber. Eu vou fazer questão de pesquisar e saber se o dinheiro está vindo mesmo. Porque o executivo fala que não recebe. Eu não estou falando desse executivo agora não, estou falando de vários que passaram aqui. Então eu vou pessoalmente averiguar se esse dinheiro do Estado está tendo um estorno para o município. Que pelas contas que fizemos, o município tinha que receber mais ou menos 1 milhão e 200 por ano. Se você falou em 500 mil, então está pouco demais. Muito pouco, inclusive, cara presidente. Eu quero até aproveitar a discussão, que na verdade eu tenho mais de três meses consultando essa situação, compartilhei isso com a colega Cida, ela sabe muito bem disso, mandei para ela alguns e-mails, mandei tudo. Essa questão de arrecadação desse município está faltando do gestor municipal, a senhora prefeita, sair do gabinete e criar uma lei do Cefaz Municipal, que toda a prefeitura tem. E a nossa Cefaz Municipal não fiscaliza, porque a carreta que sai dali com a pedra, ela coloca o valor que quer e tendo o valor tributo... E está saindo a nota fiscal do Espírito Santo. Inclusive agora, acabei de falar com o colega Deol antes da discussão com o senhor, O colega vereador, eu acho que também isso aí é um interesse grande da nossa parte. Vamos sim colocar... É um outro assunto para uma outra discussão. Não, é o mesmo assunto. Só tem uma demarcação e outra imposto que não está pagando. Nós vamos fazer um pacote só que é de interesse da população de Medeiros. Tem que ser discutido, tem que ser avaliado e tem que ser feito. Não é só batendo boca, não. Só uma sugestão, por que não faz um requerimento pedindo a Torcovado para enviar a essa casa um extrato de recolhimento dos últimos cinco anos? E você já viu alguém criar a prova contra si próprio, doutora? Manda, manda. Não vai vir, eles não vão mandar. Manda. Nós mesmos é que temos que ir atrás. Pois não pede a prefeitura. Eles não vão mandar, ali só tem água, eu conheço. Sim, mas pede a prefeitura, então a prefeitura manda o que tem que vir. Tudo bem, o executivo. Vou pedir, vou pessoalmente, não vou mandar ofício não, eu quero pessoalmente ver. Porque essa Torcovado tem um mistério. 27 anos eu moro ali ao lado. Aí faz um ofício e requer os últimos cinco anos, que aí dá para saber quanto está entrando por mês, ou se não está entrando por mês. Com certeza, eu quero saber dessas notas, que é do Espírito Santo, e pedra só pocando aqui, acabando com a região e ninguém vê dinheiro. Que negócio é esse?